Em cima do fato, oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabá e Parauapebas, ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral, alugamos ônibus para turismo, Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon, Fisiolife, mais saúde pra você e Big Leste, a limpadura de fossas do professor Ladislau, Telefones 3212-6935 e 8845-7909, Big Leste, agora também em autos. Após estuprar uma criança de um ano e três meses na cidade de Pedro II, no norte do Piauí, o menor de 17 anos foi apreendido dentro da casa dele pela polícia civil. O caso ganhou repercussão em todo o estado do Piauí pela brutalidade do crime. O acusado morava ao lado da casa da mãe da vítima e planejou toda a ação criminosa. Durante a apreensão do suspeito, a população de Pedro II se revoltou e tentou linchar o acusado, que confessou o crime. Segundo o delegado-geral da polícia civil, Riedel Batista, a delegacia de Pedro II foi apedrejada e incendiada, além de sofrer outros danos. A delegacia vai ficar fechada por tempo indeterminado. O menor que foi apreendido está internado agora 45 dias, de forma imediata, e a gente espera que nesses 45 dias o Ministério Público, o Poder Judiciário, consiga julgá-lo e interná-lo no tempo máximo de internação que a lei permite. O que ele disse para a polícia até esse momento? Ele confessou, deu detalhes do depoimento, o depoimento foi reduzido a termo na presença do promotor, foi feita uma filmagem de todo o depoimento, uma gravação, com autorização do promotor também, e os delegados estavam participando. Então, toda a atuação da polícia civil nesse caso foi resguardada e agora está nos autos para que o juiz de Pedro II possa se manifestar e condenar essa pessoa. Ele, inclusive, já é incidente em relação a duas tentativas de estupro, não é, delegado? Ele, na verdade, existe essa informação de que ele tentou estuprar, alguns meses atrás, uma menor de idade em Pedro II. E essa informação foi levada em conta também durante as investigações, e quando se chegou a pessoa dele, devido às confrontações, aos depoimentos, às análises dos depoimentos, ele não teve alternativa a não ser confessar que realmente tinha sido o autor da violência contra a criança. Na última segunda-feira, o menor já tinha prestado depoimento e entrou em contradição. O delegado William Moraes, da gerência de policiamento do interior, acompanhou todo o depoimento e disse que o menor consumiu bebida alcoólica antes de cometer o crime. Houve umas contradições muito grandes entre os termos de declaração do menor e da própria mãe, ou seja, a própria mãe, de forma inconsciente, auxiliou a polícia na questão da identificação da autoria desse crime. Então, todos esses indícios levavam a crer que ele tinha praticado esse crime. Foi colocado essas contradições, esses indícios, perante ele, e ele não teve outra saída a não ser confessar. E aí contou tudo como tinha acontecido, desde o momento que ele acordou no sábado, até o momento que ele foi dormir após o crime, na madrugada de domingo. Ele disse que tinha consumido bebida alcoólica? Disse, ele disse que bebeu um litro de vinho. O acusado foi encaminhado para o Complexo de Defesa e Cidadania, onde ficará custodiado. Ele ainda vai prestar depoimento para o juiz da segunda vara da infância e da juventude em Teresina.